Em todas as unidades aqui do município de Joado estarão abertos para receber aqueles grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde. E quais são esses grupos? Crianças de 6 meses a menor de 5, puérpadas até 45 dias pós-parto, gestante, trabalhadores da saúde, idosos e população privada de liberdade. Como é que a pessoa deve ir para a Zendal de Saúde? Não precisa de jejum, nada disso? Não, não, não. Apenas ela levar a caderneta de vacina e o seu cartão do SUS. Caso ela não tenha o cartão do SUS, nós também estaremos fazendo no momento o cartão do SUS dessa pessoa, porque ele é importante, né? Para nós lançarmos o sistema e para o dia a dia dele. A partir de que horário os postos já estarão abertos? Nós abriremos das 8 da manhã às 17 horas da tarde, desse dia 12, amanhã. Então esperamos esse grupo prioritário que compareça. E as pessoas que têm comorbidades comprovadas, que tragam um receituário médico que comprove que ela tem essa comorbidade. Portadores de doenças crônicas, como renal, hepática, pulmonar, pacientes neurológicos, diabéticos, obesos. Então esses pacientes também são contemplados perante o ministério como grupo de risco. Valene, o que é o H1N1? Fala-se gripe, H1N1, as pessoas não sabem diferenciar. O que é isso? Olha, o vírus do H1N1 é um vírus circulante, um dos vírus da gripe, que o ministério, através de pesquisas realizadas, é feito o diagnóstico e essa vacina vem para prevenir o H1N1. Na verdade, a nossa vacina, ela não é só para prevenir o vírus da influência H1N1. Ele é para prevenir o H3N2 e um outro tipo da influência, que é o tipo B. Então a nossa vacina, gente, ela é trivalente. Então assim, por isso que é importante nós nos prevenirmos. Se é uma doença imunoprevenível, por que não esses grupos prioritários estarem nos procurando para fazer essa prevenção? E a prevenção não é só através da vacina. Nós também temos que fazer a nossa parte de prevenção em casa, porque é pelo contato. Então assim, evitar lugares com aglomerações de pessoas, fazer a higiene correta das mãos, usar o álcool gel. Nós, no nosso município, até o presente momento, nós não temos caso. Mas não implica que a gente deixe de fazer a nossa prevenção, tá? Que são as medidas preventivas que existem. Valeria, e na área rural? Como é que vai ser a campanha? Ah, bem lembrado, Paulo. Então nós iremos de... Para Catuaí, está programado, dia 21 do 5, estaremos lá, realizando imunização, o programa PSE, vai levar a odontologia junto também. No dia 22, estaremos no Jaú, tá? Com a nossa equipe. No dia 23, no Rio dos Peixes, e em Águas Claras, no dia 24. Para a Norte, é uma data posterior, nós estaremos verificando essa data e informando a população de lá. Música